Deló, Thaís? Oi, a gente queria um... Já sei, os ovos Dreams, eles estão irresistíveis. Tem as novidades 5 chocolates e pão de mel, além do mil folhas, bem casado, o torto holandês e o brigadeiro. Ah, e essas delícias cacau magia. Hum, adorei. Vou levar todos. Todos pra Páscoa? Não. Esses pra Páscoa. E esse aqui, pro dia do chamego. Dia do chamego? É que lá em casa, até a Páscoa, todo dia é dia do chamego. Depois da Páscoa também. Cacau Show. Feliz Páscoa. Feliz hoje. Feliz hoje.